O Mephisto é o mal encarnado na Marvel, o tinhoso, o demônio que quer o caos e que manipula as pessoas para os seus benefícios próprios. E como o Mephisto provavelmente estará na próxima fase da Marvel, tem até algumas coisas relacionadas ao Mephisto e Wandavision, eu decidi falar sobre ele no vídeo de hoje. Ele já apareceu no trailer de Loki nessa cena aqui, na minha opinião, e esse é o Mephisto, inegavelmente. O Motoqueiro Fantasma também já apareceu na série Agents of S.H.I.E.L.D., que é uma série do UCM da Marvel. Então se o Mephisto que criou o Motoqueiro Fantasma nos quadrinhos, cara, ele já está entre nós aí no UCM também, porque pô, o Motoqueiro Fantasma existe. Quem que criou ele? É o Mephisto, igual nos quadrinhos. E é isso que parece, cara, que o Mephisto já está entre nós, cara. E é isso que a Dota diz lá na série Wandavision, o diabo está nos detalhes. E aí a Agni diz que não é o único lugar que o diabo está, cara, mostrando então que ele já pode estar no UCM. Na minha opinião, nerds, ela deu spoiler, só não vê quem não quer. Então bora lá, nerds, 15 curiosidades sobre o Capetina da Marvel, cara, o demônio Mephisto. E se você gostou da ideia desse vídeo, deixa o like aqui embaixo pra me apoiar, porque eu fiquei um tempo sem postar vídeos, então o YouTube não tá recomendando o meu canal, eu preciso muito da ajuda de vocês agora, como nunca, cara. Deixa o like, se inscreve e compartilha pros amigos. É isso aí, e bora pro vídeo. Número 1, cara, o Mephisto, ele é sempre confundido como o diabo, o cristão, né, o satanás. Mas não é bem assim não, deixa eu explicar pra vocês. O inferno que o Mephisto comanda, cara, não é bem um inferno oficial. Ele usa mais o nome de inferno mesmo, pelo medo que os humanos têm desse lugar. Então ele explora esses medos, né, já que no universo da Marvel existem vários infernos, várias dimensões demonicas oficiais. Então, vários demônios no universo da Marvel concorrem pelo título aí de Lorde do Inferno. Por exemplo, tem a dimensão do Enxofre, cara, que é onde o pai do Noturno, aquele mutante lá dos X-Men que se teletransporta, né. Lá é a dimensão do Enxofre. Tem também o Hades, ou chamado também de Submundo, que é o inferno dos deuses gregos, né, do Hércules, dos Zeus, etc. Tem também a dimensão conhecida como Bellow Place, né, onde fica o One Bellow Owl, que é o demônio super poderoso da Marvel, mais poderoso de todos, cara, que é a contraparte do Deona Boval, né. Então, tem esse também, tem Nifan High, que é o inferno, só que pelos deuses nórdicos, né, do Thor. Inclusive, o Thor já foi lá algumas vezes e que é comandado pela Hela, a deusa Asgardiana da Morte, né. Tem o Limbo lá da Mutante Magia, cara, que tem vários feiticeiros demoníacos também. Tem várias outras dimensões infernais no universo da Marvel. Inclusive, eu tô pra fazer um vídeo sobre todas essas dimensões que existem, né. Deixa muito like aí que eu trago pra vocês. E a segunda curiosidade, nerds, é que o Mephisto não tem uma forma física, né. Ele é constantemente mencionado como o demônio ultrapasseiro, metamorfo e também perigoso. Metamorfo quer dizer que ele assume a forma de outras pessoas ou criaturas, né. Na real, ele assume a forma que ele quiser pra conseguir concluir os seus objetivos, né. Tipo a mística lá dos X-Men. O Mephisto geralmente assume a forma de um homem demoníaco, né, com uma pele avermelhada. Mas essa não é a forma original dele. Pelo contrário, nerds, o Mephisto é um ser de pura energia que possui várias habilidades únicas que o ajudam em seus objetivos malignos. Ele pode assumir a forma de quase qualquer ser ou animal inimaginável, né, para enganar as suas vítimas. Ele também pode aumentar o seu tamanho e distorcer a sua aparência para intimidar inimigos ou então lidar com inimigos ainda maiores. E a terceira curiosidade, nerds, é que o Mephisto, como eu mencionei no início do vídeo, foi quem criou o motoqueiro fantasma. Há muitos e muitos anos atrás já existiam os espíritos de vingança, né. Que eram uma equipe de seres benevolentes que protegiam a humanidade durante os tempos antigos. As suas origens exatas são o mistério, né, já que alguns afirmam que eles são os vestígios do poder de Deus. Só que o Mephisto conseguiu meio que manipular alguns desses espíritos de vingança, né, e assim conseguiu meio que aprisionar eles no seu reino, no inferno do Mephisto. Um desses espíritos de vingança bastante conhecido, cara, é o Zaratos, né. O espírito que foi ligado ao Johnny Blaze através de um pacto que o Johnny fez com o Mephisto. Assim, o Johnny acabou se tornando o motoqueiro fantasma. E a quarta curiosidade, nerds, é que apesar da sua ligação com demônios e entidades demoníacas e sobrenaturais, o Mephisto fez a sua primeira aparição nos quadrinhos em um lugar inimaginável, cara. Nos quadrinhos do Surfista Prateado nº 3, lá de 1968. O Mephisto já tentou várias e várias vezes corromper e dominar a alma do surfista prateado, mas ele falhou todas as vezes. Ter um ser tão poderoso como o surfista prateado, cara, sobre o seu comando, né, sobre o seu domínio, seria um trunfo muito grande pro Mephisto. É por isso que ele quer tanto ter o surfista prateado. Só que parece que a pureza e o bem no coração do surfista prateado, o cara, supera as maldades e manipulações do Mephisto. A quinta curiosidade é que o Mephisto odeia o Homem-Aranha. Um dos seus maiores poderes é a sua habilidade de distorcer a realidade como ele quiser. E em um dos seus momentos mais marcantes dos quadrinhos, cara, na saga One More Day, Mephisto se ofereceu para salvar a vida da tia May, depois que ela foi baleada em troca de apagar o casamento do Peter Park com a Mary Jane. Isso tudo só porque o Mephisto, cara, ele não gostava de ver a felicidade que o Peter tinha sendo casado com a Mary Jane, né. Ele não gostava disso, dava ranço nele, ele sentia muito ódio do Homem-Aranha por causa disso. Então ele faz esse pacto para que o Homem-Aranha se separe da Mary Jane. E o Mephisto odeia tanto o Homem-Aranha, cara, que, pra você ter uma ideia, ele não quer nem a alma do Homem-Aranha se tivesse um pacto ali entre eles. Porque o Mephisto, cara, ele odeia o fato de que o Homem-Aranha está disposto a dar vida dele para salvar outras pessoas, né. Isso enoja ele. E a sexta curiosidade, nerds, o Mephisto nos quadrinhos também foi o responsável por fazer com que todo mundo esquecesse a identidade secreta do Peter Parker. Isso aconteceu depois que o Peter revelou sua identidade durante os quadrinhos de Guerra Civil de 2005. E aí o Mephisto faz isso com seus poderes de alteração da realidade, né. Ele tem a capacidade de mudar o mundo da maneira que ele achar melhor. Por isso, então, que é muito teorizado que o Mephisto pode ser um dos vilões de Homem-Aranha 3, já que no segundo filme do Homem-Aranha, o Peter acabou tendo a sua identidade revelada pelo mistério. Então, vai ser uma confusão que só, talvez, eles usem o Mephisto para fazer com que a identidade do Peter seja secreta novamente. Sétima curiosidade, o Mephisto já apareceu em filmes e séries da Marvel. Eu já mencionei isso brevemente, mas eu vou explicar melhor agora. A primeira vez que vimos o Mephisto nos filmes da Marvel foi no filme do Motoqueiro Fantasma de 2007. Onde o Mephisto aparece com uma aparência de humano normal para fazer um pacto com o Johnny Blaze, né. E aí fundi ele com o Zaratus, o Espírito de Vingança. Depois o Mephisto volta a aparecer em 2011 no filme Motoqueiro Fantasma, Espírito de Vingança, né. O segundo filme do Motoqueiro Fantasma. Onde o Johnny Blaze derrota o Mephisto e o manda de volta para o inferno. E agora, recentemente, aí no trailer do Loki, cara, tem um quadro no fundo que dá pra ver que é o Mephisto, cara. Na minha opinião é o Mephisto. Então ele já apareceu também no UCM. Sem contar que na série Agents of S.H.I.E.L.D. tem o Motoqueiro Fantasma. Então, que nem eu expliquei no início, pra ter o Motoqueiro Fantasma tem que ter tido o Mephisto pra fundir o Espírito Zaratus com o do Johnny Blaze. E na oitava curiosidade agora, nerds, vamos falar sobre os poderes do Mephisto. Força, velocidade, resistência e durabilidade sobre-humanas. Imortalidade também, cara. Tipo assim, ele pode ser derrotado e morto, mas ele sempre vai voltar pro inferno. E lá ele que comanda, então, mano, ele não pode morrer. Manipulação mágica, né. Ele domina diversos tipos de magias. Acordos místicos, né. Ele gosta de fazer acordos aí com outras pessoas. E muitas vezes, pede a alma dessas pessoas em troca. Mudança de forma, né, ele é um metamorfo. Manipulação da realidade, capacidade de prender outras pessoas em sua realidade. Ele também é um estrategista de primeira, cara. É um ótimo mentiroso e manipulador. Ele também tem grandes conhecimentos de ocultismo. Controla o fogo infernal. E também controla criaturas místicas e demoníacas. Esses, então, são alguns dos seus poderes demoníacos. E a nona curiosidade, nerds, é o seguinte. Da onde que vem esses poderes absurdos que o Mephisto possui? Bom, é o seguinte. Você, por acaso, já se perguntou por que o Mephisto quer tanto perturbar os heróis da Marvel? Não é porque ele apenas quer o caos e quer a confusão no mundo, cara. Não é isso, não. É porque o Mephisto, quanto mais almas ele absorve, mais poderoso ele fica. E quanto mais poderosas são essas almas que ele absorve, aí, meu irmão, é que ele fica mais poderoso ainda. Então faz total sentido ele querer fazer pactos com os heróis e tentar manipular os heróis pra conseguir as almas dos heróis, dos Vingadores e etc. Então é daí que vem o seu poder, cara. Das almas que ele absorve. Sem contar também que se ele pegar alguns heróis, se ele for atrás de alguns heróis e conseguir fazer um pacto com eles, Esses heróis vão ser seus servos e, então, podem ir atrás de outras almas pro Mephisto. Assim ele vai ficando cada vez mais poderoso. É um ciclo. Décima curiosidade agora, nerds, é que o Mephisto é imune ao olhar da penitência do motoqueiro fantasma. E, nerds, são poucos os personagens que são imunes a essa habilidade aí do motoqueiro. É um dos poderes mais assustadores que existe. Faz com que a vítima do olhar da penitência reviva os piores pecados, né? E se a pessoa for do mal, ela acaba morrendo e vai direto pro inferno. Só que esse poder, cara, não funciona no Mephisto. Porque ele sente prazer em ter pecados, né? Em causar o mal. Então se ele ficar revivendo isso, ele vai sentir prazer com isso e vai ficar ainda mais poderoso. Então o olhar da penitência no Mephisto tem um efeito contrário do que ele deveria ter. E a décima primeira curiosidade aqui da nossa lista, nerds, é respeito da sua fraqueza, né? Suas fraquezas, né? Afinal, o Mephisto tem sim algumas fraquezas. Senão, não teria como parar esse grande vilão. E a primeira fraqueza é o seguinte. Quanto mais o Mephisto fica longe... Quanto mais tempo, né? Ele fica fora do seu reino, do seu inferno. Ele vai ficando mais fraco. Por isso que ele não pode vir aqui pra Terra e ficar muito tempo perturbando os heróis. Normalmente, ele manipula as pessoas pra que as pessoas e os seus servos, né? Façam as coisas que ele quer que façam. Ele só vem aqui na Terra mesmo pra resolver o problema rápido e depois voltar pro seu domínio, seu inferno. E outra fraqueza também é que ele só consegue subjugar e controlar outras pessoas se essas pessoas permitirem através de pactos, né? Porque, é, é uma limitação do poder dele. Ele não pode chegar contra outras pessoas. Então, essa é mais uma fraqueza dele. Ah, e outra coisa também é que quando o Mephisto, ele altera a realidade, ele manipula a realidade... Normalmente, não é pra sempre essa alteração que ele faz. Como, por exemplo, nos quadrinhos que eu mencionei, né? One More Day. O Mephisto, ele altera a realidade pro casamento do Peter e da Mary Jane ter deixado de existir. Mas, depois de um tempo, o Peter Parker e a Mary Jane voltam a se casar novamente. Então, o amor deles existia ali ainda e o Mephisto não conseguiu apagar tudo isso. E o Mephisto também, cara, precisa de absorver almas constantemente. Senão, ele vai ficando cada vez mais fraco. Décima segunda curiosidade da nossa lista é que o Mephisto também tem três filhos. Tem aí o Coração Negro, que vocês viram um pedacinho dele no filme lá do Motoqueiro Fantasma, né? Que eu acho que é o filho mais famoso do Mephisto. Nos quadrinhos, o Mephisto usa a energia do mal de vários assassinatos para criar o Coração Negro, né? E usa ele como seu servo. E o Coração Negro obedece todas as ordens do pai. E outra filha do Mephisto, cara, é a própria Mephista, né? Nome criativo. Só que ela também tem outro nome nos quadrinhos, que é Jezebel. E, cara, ela é uma filha biológica do Mephisto mesmo. Só que a mãe dela, a gente não sabe, né? É uma mãe desconhecida. Pode ser uma humana, como também pode ser algum demônio que o Mephisto teve relações ali e teve a Mephista. O terceiro filho do Mephisto é o Greylight, né? Que também apareceu bem pouco nos quadrinhos, como um ser que atormentava as almas das pessoas que viviam em Southlands. Que é um plano pós-morte, né? E a gente não sabe quem que é a mãe dele também. Décima terceira curiosidade do nosso vídeo. O Mephisto não é o demônio mais poderoso da Marvel. Na Marvel, existem algumas dimensões demoníacas, né? Como eu expliquei resumidamente no início desse vídeo. E nessas outras dimensões, também tem os seus próprios demônios e rei demônios, né? E tem alguns que são mais fortes do que o Mephisto. Existe na Marvel um demônio, né? Um ser cósmico chamado de One Belo Al. Que vive na dimensão demoníaca chamada de Belo Place. A camada mais inferior da realidade. O One Belo Al é a contraparte do The Honorable Al, né? Que é o Deus Supremo da Marvel. Então, o One Belo Al é o demônio-chefe, o mais pica de todos. Perto desse cara, nerds, o Mephisto é um ursinho, é insignificante. Pra vocês terem uma ideia, o One Belo Al é a fonte de toda a radiação gama do mundo. Inclusive a radiação gama que tá dentro do Hulk também, né? E o One Belo Al apareceu pela primeira vez nos quadrinhos de Mortal Hulk. A décima quarta curiosidade aqui da nossa lista, cara, é que o Mephisto, ele tem uma paciência sinistra. Como ele é um demônio e é imortal, cara, ele não tem pressa pra ver o circo pegar fogo, né? Ele tem todo o tempo do mundo e fica ali esperando e manipulando as pessoas devagarzinho, cara. Só nos detalhes, enquanto tudo vai virando um caos. No final você vê que era tudo o Mephisto manipulando décadas e décadas atrás. Ele é conhecido também por fazer vários pactos do tipo... A pessoa vive a vida toda dela de boas, tendo tudo, mas um certo dia a alma dela será dele. Então, nerds, quando você vê o Mephisto metido em alguma coisa, calma. Que ele não faz as coisas na pressa, não, cara. Ele vai devagarzinho, só nos detalhes, pra depois você ver que aquilo tudo não fazia parte de um plano gigante do Mephisto, né? Ele tá há anos e anos preparando tudo isso. E a décima quinta curiosidade da nossa lista é a respeito da origem da criação do Mephisto, cara. Nos quadrinhos Surfista Prateado, número 45, de 1991, o Mephisto afirmou ter sido criado junto com muitos outros demônios pelo Ser Supremo, cujo suicídio resultou na criação do universo da Marvel, bem como também das Joias do Infinito. Como você viu, o próprio Mephisto diz isso aí nesse quadrinho que eu te mostrei, cara. E aí que tá. O Ser Supremo que se suicidou e deu origem às Joias do Infinito, até onde eu sei, foi Nemesis, né? Aquela entidade que tinha as Joias na testa. Ela explode, as Joias do Infinito se espalham e dá origem ao universo também. Então eu acho que Nemesis que acabou criando o Mephisto e outros demônios e dimensões demoníacas da Marvel. O Mephisto, nesse quadrinho, também afirmou que a sua natureza totalmente má é porque o Ser Supremo, né, que acabou explodindo, não escolheu torná-lo do bem, visto que o ser não tinha um conceito de bem e mal. Bom, nerds, é isso. Comenta aqui embaixo quais outros personagens vocês também querem ver as curiosidades. Eu tava pensando em fazer as curiosidades do Mercúrio. Será que é uma boa? Comenta aí embaixo. Se tiver bastante like nesse vídeo, eu posso fazer, né? Comenta aí, me ajuda e me apoia. Valeu, nerds. Se inscreve no canal, deixa o like e fui. Se inscreve no canal, deixa o like e se inscreve no canal.